Para gerenciar a ocupação e o uso da orla marítima, o Balneário Arroio do Silva aderiu ao projeto Orla. O objetivo é planejar a forma de como a área costeira do município pode ser utilizada para o desenvolvimento econômico, mas sem deixar de lado a preservação ambiental. O projeto prevê a urbanização planejada da beira-mar, melhorando a estrutura do local. A melhoria das condições para o morador e para o veranista à beira-mar. Não exclusivamente um calçadão, mas a questão da acessibilidade, a questão da própria estrutura turística, quiosques, banheiros, o que pode, o que não pode. A questão da canalização de águas pluviais, o próprio esgoto, a tubulação, áreas de esportes, áreas de pesca, áreas de banho, áreas de prática de atividades diversas. Então, é um mapeamento, um zoneamento da área costeira do município que a gente mora, dentro das normas e regras ambientais e da arquitetura e da engenharia. Durante a audiência pública, a coordenadora de projetos especiais da Superintendência do Patrimônio da União explicou os passos que o município precisa seguir para aderir ao projeto. Segundo ela, a adesão pode trazer uma série de benefícios ao Balneário Arroio do Silva. Fiscalização, convênios para o município, você tem um ordenamento territorial desses espaços, e que hoje você tem construções em cima desses espaços que não poderiam estar. Então, é todo um ordenamento de uma área que pode ser uma área urbanizada, pode ser uma área com preservação de vegetação de restinga, pode ser uma área que tenha dunas e que também pode ser preservadas. Então, é um ordenamento territorial desses espaços. O próximo passo para a sequência do projeto Orla será a contratação de um mediador, que irá ouvir as sugestões da população através das leituras comunitárias. A partir dessa audiência, o município terá que contratar um monitor credenciado do SPU para servir de orientador e mediador, e aí sim nós começaremos as audiências públicas, de comunidade por comunidade, as leituras comunitárias, onde esse mediador ou monitor irá convocar um membro do Ministério Público Federal, um membro do Ministério Público Estadual, membros do IBAMA, da Fátima, dos órgãos de organização e uma equipe de técnicos formados pela Prefeitura e da comunidade para que a gente possa juntar todas essas questões e, no final disso, quem sair lucrando é a comunidade do Arroio. A iniciativa de aderir ao projeto Orla é poder planejar e urbanizar aquilo que o Balneário Arroio do Silva tem de mais importante, a beira-mar. A melhoria da circulação a beira-mar, a melhoria da estrutura turística, a melhoria do visual, né, então é toda uma questão de logística, uma questão de urbanismo, uma questão de mobilidade urbana, envolve muitos aspectos, só um calçadão. Ah, é um calçadão? Não. O calçadão é um reflexo do conjunto, né, de ideias e um conjunto de estruturas que podem ser construídas e efetivadas à beira-mar, que vão beneficiar os moradores e todos os veranistas que vêm para cá, os turistas.